Fala pessoal, tudo certo? Naço o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo de notícias rápidas, dinâmicas aqui para vocês, mais um vídeo aqui falando sobre Cyberpunk 2077, é que dia 8, né, tô gravando esse vídeo aqui no dia 8, saiu aí o preload para os consoles. Eu tenho meu Playstation 4 Fatzão, né, e sabe quanto é que deu o tamanho do arquivo? Porque parece que o tamanho normal do jogo é em mais ou menos 55 a 56 GB. E sabe quanto veio agora junto com a atualização, já embutiram tudo a atualização do jogo, né, a atualização do Day One, pasmem, deu 102 GB, 102 e alguma coisa, quase 103 GB de arquivos, cara. Graças a Deus a minha internet que deu conta de baixar durante a noite, de manhã já estava lá baixado, né. Inclusive, por isso mesmo, a gente vai ter já a série de Cyberpunk 2077, no dia 10, já posto aqui, começo a postar, né, os vídeos aqui, vai ser uma série fantástica. Inclusive, um jogador, né, um fã aí, um cara que tá esperando muito pela série, ele perguntou para o cara lá, acho que era até o Adam Kaczynski, um desenvolvedor, ele, no Twitter, ele respondeu a seguinte pergunta desse jogador. O jogador perguntou para ele se, depois dessa atualização, com essa atualização, se ia mudar muito o desempenho do jogo no Xbox. Ele estava se referindo, parece que ele tem um Xbox X, né, X, Xbox, não é o Series, tá, é o Xbox One X. E o desenvolvedor disse que sim, mudou bastante, tá, o desempenho, principalmente, estabilidade. Então, para quem tá dizendo aí, né, ou para quem tá ouvindo, aliás, que o jogo tem muitos bugs, é claro, né, um jogo imenso, com muita coisa, muita complexidade envolvida nesse jogo, e é claro que vão ter sim bugs, tá. Mas segundo o desenvolvedor aí, o dev de Cyberpunk 2077, eles, com esse arquivo de Day One, né, o arquivo update Day One, ele disse que muitos desses bugs já foram sanados e a estabilidade, os bugs vão ser sentidos aí, os bugs para menos, né, vai ser sentido pelos jogadores. Hoje, também dia 8, lançou mais um trailer de lançamento do Cyberpunk 2077, tá, vou deixar aqui o link na descrição para você dar uma conferida aí, tá show de bola, eu vi só o inglês, não vi em português ainda, lembrando que o jogo vai sair com dublagem e legendas em português, então você vai entender tudo, vai ver tudo, vai, cara, vai ser massa demais esse jogo, tá. Então, vou deixar o link na descrição para você assistir aí, tá legendado, eu creio que tá legendado, eu não assisti, eu assisti só o inglês mesmo, é inglês, mas eu acho que tá dublado em português, clica aí depois, tá bom, mas antes disso, já clica também no gostei aqui, se você gostou e gosta dessas notícias mais rápidas aqui, então, Cyberpunk, dia 10, já vai ter vídeo aqui para você no canal, tá bom. Então, não esquece de dar uma conferida na nossa série de Vampire, que tá muito, muito legal, tô sofrendo com uma chefe lá que apareceu, meu Deus do céu. Dá uma conferida aí nos nossos vídeos, nas notícias que a gente trouxe aqui ao longo do dia, ao longo da semana, que são muito interessantes para vocês também, beleza? Não esquece, como eu falei, de cutucar aí no gostei, de compartilhar esse vídeo no nosso canal com os teus amigos, por favor, deixa aí o comentário do que você tá achando desses vídeos aqui, eu tô gostando muito de fazer para vocês esses vídeos aqui, espero que vocês estejam gostando, por favor, se inscreve no canal e aciona o sininho aqui de notificações para você receber as novidades do nosso canal diretamente aí no teu celular ou no teu computador, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, se encontra aqui, fica comigo, continua comigo, até lá, falou, tchau! Tchau, tchau!